O demônio também está aí. Vão agarrar no que eu estou a falar, podem adulterar, e depois vocês, quando partilharem, vão dizer assim, esse tem mania, esse, não, 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 não. Não é nós. Mas nós temos Deus. Eu protege-nos, mas não é só Deus que nos protege, nós também temos que nos proteger a nós mesmo. E o que é que fazemos? Meus irmãos, aqui não há varinhas mágicas. Vocês nasceram para serem bem sucedidos. Sabes qual é a nossa sorte? A sorte de todos nós que estamos aqui é que acordamos. Nós acordamos. Só isso é uma pensão. O resto, o resto, irmãos, o resto de dentro de nós acredita, eu hoje sou telejornal. Eu faço telejornal. Eu já me deixava para que é comum. Hoje é sábado. se eu fosse já o Ernesto para tudo, ele já tinha com truques, não, eu não trabalho sábado, eu ganho ganho. Desculpa aí, eu só vou fazer uma lésia rápida. Se eu fosse já um armado aí estrela. Não há um trabalho sábado, eu trabalho sábado, trabalho comigo. Eu quando me dizem Ernesto vai para o Conéme, eu vou. Quando me dizem para o Estado de Conéme, eu vou. Quando me dizem para o Conéme, eu vou. Essa foi a opção que eu fiz para a minha vida. Sabe o que é que isto hoje representa? Eu cuido bem da minha mãe, cuido bem dos meus filhos, cuido bem dos meus amigos que não tiveram a mesma sogra que eu e cuido bem de pessoas que me procuram. Não, não, não posso, eu não posso, não consigo para todos, mas lá onde eu posso e sabes qual é? Sabes porquê que tu tudo descansaram, porque em algumas coisas eu sou bem sucedido. Vou passar a desculpa fazer o que eu vou dizer. Eu estive no Conéme há dias, eu trouxe esta coisa, queria mostrar-vos aqui, mas eu, eles não têm um cabo de HDI. Encontrei uma senhora que recorde alunos, crianças de rua no Conéme, eu não sei se seja eu, e esta senhora disse-me assim, senhor Ernesto, aqui no Conéme, crianças albinas matam, crianças deficientes matam, e eu reconheço essas crianças aqui, e eu quero ajudá-las a serem pessoas. Eu fui lá fazer a matéria com a senhora e ela contou um episódio que me permitiu fazer a peça, a melhor peça que eu fiz no Conéme foi dela. Porquê? Eu a envolvi nela. Porquê? Porque havia uma menina, porque todas aquelas crianças que ela muida têm problemas, têm problemas de nascença, estás a ver? E ela disse, senhor Ernesto, está a ver esta menina? Ela deixou a albina e a mãe foi ameaçada pela comunidade para matá-la. e esta senhora mãe desta menina todos os dias de manhã leva a menina para a mata e deixa a menina lá e volta à noite para ver se ela morreu. A miúda é dura, não morreu. E está lá. O que que eu quero dizer com isso? Vamos voltar ao nosso convívio. Irmãos, hoje vivemos a quarta revolução industrial. Todos os acessos quero roubar dinheiro. Vai só no Google. Está lá. Todos, gatunos. Quero ser cantor. Está lá. Ou seja, a quarta revolução industrial permite o quê? Permite que nós tenhamos acesso eu há pouco tempo estava ali eu vou falar com o Wilson mas depois, né? Eu estava a acompanhar os coisas. Eu sou já mais velho então eu tenho ascendente. Os miúdos têm que me ouvir. Eu não te peço assim. Mas eu sou também uma pessoa que transmite eu não vou eu tenho porque assim o vosso futuro depende muito daquilo que nós nos passámos. Se nós se eu abomina a mim a mim abomina hoje todo mundo fala das rádios todo mundo fala eu às vezes tenho que trocar não aguento eu não aguento mas se alguém estiver como eu tive essa possibilidade de dizer assim Nino não se diz assim diz assim porque vocês aprendem eu sei que vocês aprendem agora vocês precisam daquilo que a jovem disse há pouco tempo vocês precisam de identificar pessoas que vos acrescentem valor vocês não podem sistematicamente e fujam manos eu nasci pobre eu logo que nasci eu acho que eu neguei logo a pobreza porque bebê pobre chora diferente de bebê que e então poderíamos ficar aqui muito tempo a falar acho que quase tudo foi dito aqui eu fico satisfeito porque está a crescer o número de jovens que está a procurar conhecimento mas procurar só não basta como disse também a jovem não basta só vocês ouvirem vocês têm que praticar o bem irmão aparece alguém que te diga vamos fumar lhama nega beber álcool não é proibido mas se não beber melhor beber muita a água também faz mal ou seja hoje o que é que se apossou de nós nós os jovens nós os anguleiros nós nós Obrigado.